Com vocês e pra vocês, Marlos Viana Se quiser partir eu não vou deixar a chance Eu não vou me acostumar Com o novo amor, pensamento E se me disser que não me quer mais Está amando, curradando Pelo amor de Deus, com o meu amor Eu vou me enjogar Preciso saber E agora pra ficar agora Não quis cuidar Me deve mais Hoje eu quero alguém Que me dê carinho Muito amor Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com o novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está pensando mais do que eu, né? Pelo amor de Deus Não quero ouvir Só vocês, ah Eu vou Me enjogar Preciso saber Nem sabe pode cantar Vamos assim, ah Hoje eu quero alguém E me dê carinho Que só pensa em mim Me dê muito amor Tudo bem, gente? Espero que sim Quero muito a ajuda de vocês hoje Não só me ajudar os músicos também Os dois músicos da minha banda A fazer esse show Eu sei que já foram Alguns dias que passaram Mas a gente vem muito emocionado Desde o forró Com tudo o que aconteceu Na vida da gente Tá bom? Então se vocês puderem Nos ajudar A cantar junto com a gente Vai deixar o show Muito mais emocionante Obrigado, viu? Vamos nessa A noite passa devagar Coisa linda Vocês são maravilhosos O tic-tac do relógio Me aqueço 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 Gostaria de saber Hoje a noite Será que vocês conhecem Essa música? Todo mundo numa só voz Vamos assim, ah É isso, meu irmão Amor Você não sabe Quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe Quanto eu esperei Eu esperei Dormir com você Eu já dou Te amo, viu? Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Por você Demais Mais uma vez Pra ficar na história Amar Amar E agora Não sabe Não sabe Quando eu esperei Dormir com você A noite Quem sabe pode cantar, viu? Pode cantar, viu? Vamos assim, ah Eu Sabem tudo Tanto que te amo Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Onde você anda Onde você anda nessa Eu juro que pago Pra ficar legal Pra ficar legal Meu Deus Eu já mandei Amor 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 Meu amor 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 Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei, eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Por tanto tempo me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Liga pra mim Eu acho Eu acho Eu amo Eu amo E já coitei Ao menos uma vez Liga ao menos pra mim E vai voltar E vai voltar Liga ao menos pra mim E não chegou Chegou Só o fim Liga ao menos pra mim E vai voltar pra mim Liga ao menos pra mim E não chegou Ao fim, ao fim, ao fim Obrigado, viu, Salomão, parabéns pela pousada, show de bola, um abraço, Salomão Meu amigo Marcos, o empresário mais bonito do Brasil Meu amigo Segurança Dinho, aquele abraço Tamo junto, Dinho, isso é show de bola, viu Meu amigo Gigante, segurança mais topado do Brasil, tamo junto, Gigante Tava com saudade de vocês, viu Toda a galera aí da cozinha Obrigado pelo carinho, a galera do bar, vocês são top, viu, bom demais Agora a gente vai fazer uma música Que fala muito Sobre o nosso forró Fala muito sobre o amor Que a pessoa pode produzir Pra outra pessoa No ano de 2003 Eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida Completamente Uma pessoa especial Que me ensinou demais A como ser um artista Principalmente Como tratar um fã Essa pessoa Deixou um legado lindo Aqui Principalmente pra quem conheceu Naquele hospital Há cinco meses atrás Eu fiz uma promessa Que Ela saindo com vida Ou não Eu cantaria essa música Todos os shows da minha vida Até que eu parasse de cantar um dia Ela tá lá Eu tô aqui Mas o que me conforta É ter a certeza De que um dia Todos nós iremos nos encontrar E o dia que eu encontrá-la Em outro plano Iremos cantar umas músicas Bem legais Que a gente gravou junto Mas enquanto isso não acontece Eu vou aqui trilhando minha vida E fazendo essa homenagem Essa cinzela homenagem pra ela Paulinha pra vocês Se bora Se bora Se bora Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter O seu amor Agora soube que você Já se casou Por que casou? Por que casou? Se te vejo E ao segurança imploro Ela é linda E é mais linda lá no show Agora soube que você Já se casou Já se casou Por que casou? É fácil É só cantar o nome dela Ela pode ouvir Paulinha 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 Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Por que casou? Por que casou? Por que casou? Por que casou? Mas salve de palmas pra Paulinha, gente Que Deus a tenha Em um ótimo lugar Porque ela merecia demais Não é isso, Brenda? Você é mais que ninguém sabe disso, né? A Brenda é uma grande amiga Fã da Paulinha Todas as vezes que ela vinha aqui pro show Dançava no palco com ela, né? O Baby Doll e tal Muito bom, Brenda Mas é bom que a gente tem lembranças Muito boas dela Vamos nessa Amor Amor Nós dois da praia Amor 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 Só fila, só fila Oi, oi, tudo bem, tudo bem Como é que eu posso estar bem se você não se decide Eu preciso de uma resposta agora Ou ele, ou ele, ou eu Vamos assim, ó Não Decisão De acabar com o meu coração Eu tenho tanto medo de perder Escolher um, 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 um Eu tenho medo Só vocês, ó Não vou Você Pois do jeito Amor não dá Suas paixões É loucura que sumir de um coração Pode explicar É que sem ela eu não vi E sem você eu não sei se calhar Eu te amo Duas paixões É loucura que sumir de um coração Pode explicar É que sem ela eu não ia E sem ela eu não vou Não Me empresta Tá Tem jeito Não Tem jeito Renan Renan talisman Direto de Marceu Alagoas Aqui presente no nosso show Renan talisman Daqui a pouco a gente vai cantar alguma Vem, Renan Show de bola Hoje tem algumas participações aqui legais Tá bom, não é, Binho? Assim é bom, né? Você é bom, né? Diga logo que não gostou Não sente amor Faz as armas que encontrar Pra fazer seus enganos Terramar seu amor Mas não gostou Vamos embora, meu amigo índio Me pere e me risca de amor Não me alimenta Você estava mentindo Diga logo que não Diga logo que não gostou Eu acho que não gostou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu acho que não gostou Eu acho que não gostou Desde o dia em que você se foi Eu acho que não gostou Eu acho que não gostou Eu acho que não gostou Você não sabe o que é É para mim Volta Se for preciso Eu arco tudo Eu arco tudo E vou te amar Eu acho que não gostou 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 Não quero mais O tram segue seu lugar Não quero mais O tram segue seu lugar Esse é o lugar Sofila! Eu achei um cobertor Essa é pra dançar forró, viu? E que nunca deixa o frio Onde? 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 E aí? Como é que você... Bora aí, Índio! Sem dizer pelo menos Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado Por você Como é que você deu vozinha Pra dizer que está E foi embora Pedindo pro meu coração O seu lugar Vai! E Penaú Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu E a galera do Rio Pra ficar legal Alô, Berlim! Alô, Berlim! Eu achei Que me deu E que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio Mas eu achei Que me deu tanto amor E o que nunca deixa o frio Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos E fez sofrer tanto assim Coração apaixonado por você, você, você Como é que você deu você pra mim Que foi embora, mas que vai vir O seu lugar Vai! Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Mas é sim, mas é sim, mas é sim Eu achei um cobertor E o que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio E a moçada só fila E a moçada só fila Vai! Eu quero saber por que você brincou comigo Mas eu sou minha vida Esse sofrimento Já fiz de quase tudo Vendo a hora morrer Não posso me acabar na mão Seu sangue é de barato Olha que a boca é de barato Mas é todo mundo E eu sou seu sangue é de barato Eu quero ver Eu vou fazer você chorar, se iluminar Eu quero ver Eu vou fazer você chorar, se iluminar Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Foi tudo que eu queria Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Eu sei você Tudo que eu queria era saber porquê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas eu sou minha vida Esse sofrimento Já fiz em quase tudo Seu sonho é de barato, olha que a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vejo Aí já não lhe quero Por favor, perdoa, tô morrendo Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou fazer você chorar, se iluminar Eu quero ver Eu vou fazer você chorar, se iluminar Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Só quem gostou faz mal Só quem gostou faz mal Vamos, vamos, vamos Daqui a pouco a gente volta aí com calcinha Vamos nessa Vamos de cá, barata Vamos de cá Mas não vem aceitando a casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor A partir de hoje A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter no rolê Não importa o que diga Não importa o que diga Eu não vou mudar Adeus Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar Pra ficar na balada Eu vou ter que acabar essa noite Eu vou ter que acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Eu vou ter que acabar essa noite Meus amigos Já estão na balada Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso prazo Já fui, deu pra mim Eu vou meter no rolê Não importa o que diga Eu não vou mudar Adeus Por que a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Pra ficar na balada Vai Vou ter que acabar essa noite Vem acabar essa noite Eu vou ter que acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Você é Mar Luciana 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 Arroba Mar Luciana Quem gostou faz Barulá! E tudo é flamenguista A galera aqui do Rio É mais flamenguista, vascaíno ou fluminense? Aqui, aqui É flamenguista, né? Flamengo, só flamengo, levanta a mão, por favor Vascaíno Fluminense, Marcão, você que é fluminense Tricolor, fluminense Tem condições, né? Não, Botafogo Botafogo ainda tá em atividade Tá em atividade Sabia, véi, foi mal Eu sou flamenguista de coração mesmo Sou flamenguista Sou flamengo doente Daquele que vai pro hospital Sério mesmo, cara Eu acho que esse ano É o ano do Flamengo, não tem pra ninguém Mas Pra galera que é tricolor Como meu empresário local Marcão Você que é tricolor Sofredor Vou mandar essa música pra você Em homenagem à sua pessoa Porque você é o cara responsável Por trazer Marlosiana aqui Uma salve de palmas pro Marcão, gente Ele que traz a gente pra cá Cara Se esforça bastante pra trazer uma banda Não é fácil Olha aí o manto sagrado Uma vez Flamengo Sempre Flamengo É meu maior Seja na terra Vencer, vencer, vencer Flamengo Até morrer O que que é a camisa? Valeu, flamenguista Vamos nessa Ela fala que eu não presto Porque minha vida é putaria Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra Porque minha vida é putaria Só que hoje eu tava em casa E ela disse que eu não quero Porra nenhuma Tu tava na rio currada Porra nenhuma Tu tava na rio currada Porra nenhuma Tu tava na rio currada Eu dei dançada Que você disse Que ela não me envolver Eu fui na sua casa E lá na rio currada Eu dei dançada Que eu sei que o seu coração Eu dei dançada Que pra minha cara Porra nenhuma Tu tava na rio currada 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 Você fala que eu não presto Que eu gosto O que minha vida é putaria Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra O que minha vida é putaria Só que hoje eu tava em casa E ela disse que eu não tava Porra nenhuma Porra nenhuma Tu tava na rio currada Porra nenhuma Tu tava na rio currada Porra nenhuma Tu tava na rio currada Eu dei dançada Que você disse Que ela não me envolver Eu fui na sua casa Sua casa Eu dei dançada Que eu sou tão joelhante Pra minha cara Porra nenhuma Tu tava na rio currada 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 É bom demais, Júnior Alô, Marcos O homem mais perigoso Do Rio de Janeiro O garanhão E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Vou chamar as amiguinhas Que gostar E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Chama as amiguinhas Que gostar Sendo o senhor e bota A dona na rabada O senhor e bota A dona na rabada Ela só quer Sacar a dor Se tá de rio currada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Sacar a dor Se tá de rio currada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Só tá de rio cidadinha Rebolada Nessa malvada Ela só quer E vai ser pa, 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 pa Nessa malvada E bora, bora E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Pra lá Vou chamar as amiguinhas Que gostar E bora, bora Que hoje é dia Chama as amiguinhas Que gostar Se tá de rio currada Na rabada Essa malvada Se tá de rio currada Na rabada Ela só quer Cidadinha Regulada Deve ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Só tá de rio cidadinha Regulada Deve ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Só tá de rio cidadinha Regulada Ela só quer Só tá de rio cidadinha Regulada Vai ser pa E a moça Ah, meu coração Se apaixonou Por alguém Que só me usou E eu pensando Que era amor Mas ela só queria Construção Volta, mozão Que eu tô viciado Cafado Vota na minha casa Eu vou te dar O chave em dada Vota na minha casa Eu vou te dar O chave em dada E toma, toma Bapu, bapu Tempo do seu pai E toma, toma Bapu, bapu Aperta no meu quarto E toma, toma Bapu, bapu Toma, me bolada E toma, toma Bapu, bapu E toma, toma Bapu, bapu Toma, me bolada E toma, toma Bapu E eu tô no meu quarto Ah, meu coração Se apaixonou Por alguém Que só me usou E eu pensando Que era amor Mas ela só queria Construção Volta, mozão Que eu tô dando a picada do teu rebolado Mas que a mozinha o safado Quem sabe a coreografia bate aí, bate aí Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Bora pra chegar! Bora pra chegar! Toma, toma, toma Eu tava dentro do seu quarto, toma Recorregando pra felicidade Alô, Brenda, Brenda, vem aqui Vem aqui, Brenda, por favor Daqui do Rio de Janeiro, é uma das maiores fãs da Paulinha Abelha Desde novinha, ela ia pro show, joga o Cia Preta E Paulinha já chorou, já se emocionou muito Né, Brenda? Te amo, viu? Não, pode chorar, é bom Chorar vale... pode chorar, ainda mais Gente, ó Fãzassa da Paulinha Paulinha amava essa pessoa aqui, ó Olha, ó Olha que coisa linda Salva de palmas, gente Salva de palmas As pessoas estão falando hoje de Empoderamento feminino Deixa eu só falar uma coisa pra vocês Antes dos anos 2000 Quando nem existia esse funk Esse funk legal que a gente escuta hoje Da Anitta, da Luísa Sonza A Paulinha Já fazia esse empoderamento feminino, ó Há muito tempo Uma das primeiras cantoras do Brasil A mostrar o corpo Que não tinha vergonha de nada A dançar com sensualidade Mostrando a capacidade feminina Na música brasileira E não é à toa que ela deixou fãs Espalhado em todo o Brasil Olha assim, ó Não é só ela não Olha quanta gente aqui com roupa dela Camisa, chapéu Eu sei disso Eu lembro de você Então, em homenagem à Paulinha E aos fãs da Paulinha Babydoll A gente só toca um pedacinho dela Mas Vou cantar, claro Ué Você já viu eu cantando Babydoll? Não sou como ela Não canto bem como ela Mas eu canto um pouquinho Eu não sou cantor tão bem quanto a Paulinha Mas eu tento Vamos nessa Vai Vem aí Vem aí Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tensão Vem amor pra arrasar mulher Estou aqui, ela fecha O homem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão lindo a ver Olha que é isso Daquele baby da razão Olha minha boca de medo Pensando só Amor eu te quero Preciso de ti Do meu prazer E quando você toca Eu fico toda molhada Te juro fico melhor Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico arrepiada Te juro fico longo assim Eu fico arrepiada Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Que esse amor resiste até E esse amor resiste até Eu fico arrependa E quando você toca em mim Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico arrepiada Eu fico arrependa E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu fico arrependa Eu fico arrependa Eu fico arrependa Te amo demais, minha amiga Que Deus te abençoe sempre Te amo pra sempre, viu? Ó, gente, é desde novinha Fã da gente, acompanhando o Paulinho A banda Calcinha Preta Obrigado por tudo, viu? Mas pode chorar, é bom Viu? Obrigado Salve de palmas pra ela, gente Te amo Galera, se controla aí na cerveja Pelo amor de Deus, porque Vou olhar um equipamento desse Se estragar essa guitarra, eu vou ter que desembolsar 15 mil pra pagar essa guitarra Essa 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 coisa aqui é mais o quê? Mais uns 10 mil, não tem quem aguente não Pelo amor de Deus Como é o nome da sua irmã? Tá Bota aí, como é o nome dela? Deixa eu lhe ajudar aqui Como? O nome dela? Elisa Oi, Elisa Tá aqui com seu irmão, ó Aqui no Berlim Beijo, viu Elisa? Tamo junto Faltou você aqui no show Te amo Te amo Te amo, viu? Te amo Deixa eu chamar agora aqui um amigo meu pra cantar comigo Cadê o Renan? Renan Talisman, tá aí? Renan Talisman, alô já Prepara o microfone aí pro Renan Galera, pelo amor de Deus Cuidado com a cerveja aí Salve de palmas pro Renan Lá de Maceió, Lagoas Nosso Nordeste Esse baixinho aqui canta, viu gente? Olha só a pressão da voz desse rapaz Olha o microfone Vamos lá O Simão Eita, casalmanina Olha Ô Marlos Oi Tem duas semanas que eu vim morar aqui no Rio Vai morar no Rio? Vou morar no Rio Você de becha não tem nada, né filho? Perigoso demais E pra minha sorte, meu irmão Veio cantar aqui nessa casa maravilhosa Pertinho de casa Bom demais Olha aí Que coisa boa E pra mim Eu acredito Que seja uma Uma Como é que eu posso dizer? Uma coisa boa Uma coincidência Uma coincidência do destino Uma coisa boa Você sabe o A intimidade que eu tenho com você? Renan, já tomou quantas hoje? Trêsentos Com essa faltar as palavras Olha, quando o Renan veio pedir pra cantar comigo Tem muito tempo isso Muito tempo Ele era Tinha uns 13, 14, 15 anos 14, 15 anos Aí ele disse Marlos, deixa eu cantar uma música com você? Fui Aí eu disse O que é que você canta? Aí ele fez Qualquer uma do Calcinha Preta Aí eu disse Meu amigo Pro cara falar isso Tem que ter voz Aí eu nem perguntei se ele cantava Se ele falou isso É porque tem autoridade Mas veja a voz desse menino aqui Vamos lá Então se vai Se vai Marabinho Marabinho Não canta rir de janeiro não Eu não sei Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu amo Vem amor Fica comigo, Regina Eu parei de viver Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim A vida é assim A vida é assim Jogo F.D. Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor O mesmo paraíso Eu parei de viver Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Sem ele eu não ver Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu vivo sem você E você E você E você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Boa sombra de boa Boa sombra Rinaldo, galera! E olha que tá bebo, viu? Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eita coisa boa Cachaça do cabruco Que mais? Esse menino com 13 anos bebia gente Eu tirava ele do show Botava ele no palco Tirava ele da cachaça Mas não adiantou não Não adianta não Vamos fazer mais uma, velho? Vamos embora O que você quer cantar agora? O que você quiser Aí, eu gosto assim Aí Essa é boa Essa é boa Não tenho culpa Nesse amor Esse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Ficar solidão Vai, dá uma aguda aí E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Bora Rinaldo Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão Imagoar meu coração Imagoar meu coração Meu coração, meu amor Meu coração, meu querido Saúde, palma, gente Vamos juntos Valeu, galera Lidão Moleque Moleque desenrolado Para de beber, homem Pelo amor de Deus É, você não Ainda estou sentindo falta de você A minha estrada Que sabe hoje alguém pra me fazer feliz Que sabe dar valor a meu amor Eu vou E que me queira Vem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu tenho simplesmente que sei Quem sabe eu acho Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor a meu amor Não tem Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais coisa Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe eu acho Queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor a meu amor Pensamentos loucos Que bomboam O sonho que se dá E só seguindo falta de você Eu tenho simplesmente que seguir E só me deixa eu ver Pra me fazer feliz E só me dá valor a meu amor E que me queira E que me queira Beber Olha gente Acabei de receber uma notícia aí Algum maluco aqui na casa do show Pediu pra que a gente voltasse domingo de novo Eu vou ficar e vou voltar domingo aqui pra Berlim de novo Viu gente Tô feliz Estaremos em Niterói Mas domingo estamos aqui de volta Ficou meu filho Você que gala Deixa eu ver Arrasou Não, não Ficou ruim Pelo amor de Deus Você quer Vai Cadê o Charles O Charles Charles Bora Você manda Vai Arrasou delícia Te amo Te amo Viu Isso Tchau 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 Bora lá Charles Paredão O Charles O Charles O Charles O Charles O Charles Piseiro Piseiro Aí chega aqui Quer cantar limão com mel Olha que bicho doido Ei macho Não bota esse tom Lá na desgraça não Bota aí a música Dos trapalhões Pelo amor de Deus Se você botar o tom Lá em cima Rasgou tudo Olha Põe o canto piseiro Aí chega aqui Bate o salão Bicho doido Mas você vai ficar aqui Comigo aqui Vamos Leste Vamos lá Mas você não me humilha Não vou ficar aqui Vou ver até onde você aguenta Você ficando aqui Eu me sinto mais segura Oi Ai você Você é Tudo bem Tudo bem Olha preste atenção Não desmira Escuta o que eu vou te dizer agora Sucesso da Limão Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi para mim Baronja, pisa Baronja Quem errou Não sei Quem jogou fora Os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei A minha vida não Tem mais valor Sem você Solidão Já tentei Então já me decidir E não tem jeito Essa paixão Então me diz Só que o nosso coração diz Que você não vê Que esse coração Só me diz que não Então me diz por que Por que, por que não vê Que esse coração Só me diz que não Não vai, não vai Não vai embora, não vai Não vai, não vai Não vai embora, não vai Não vai, não vai Para o seu nome Lá do teu coração Eu sei que a minha vida Não tem mais dor Sem você É solidão Já pensei Não sabe ter Decidi E não fugir Essa paixão Então me diz por que Diz por que Você não vê Não vai, não vai Uh, uh, uh Que esse coração Só me diz que não Não vai, não vai Não vai, não vai Sofre Diz que não Diz que não Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Sucesso da Limão Tanto que eu te amei Fala aí Fala pra mim que nosso amor Não foi bom Boa salva de palmas pro Charles Faredão, gente! Você tem cara do cantor do Barões Mas sua voz é bonita no Romântico Obrigado Parabéns, não sabia não Pensei que você cantava mais a linha Piseiro A gente tenta Mas parabéns Tenta uma porra, meu irmão Uma voz bonita dessa Cadê o rapaz? Vamos chamar a soma Gente, tá chegando nosso horário Vou chamar mais um amigo meu pra cantar Venha, chegue É ele que vai cantar ou é você? Ele? Aê O que você quer cantar, velho? De novo? Vamos lá Se você quer, a gente faz Não, vamos fazer Um degrau na escada Bora, Jovelo e Berlim Tamo junto, hein? Vou fazer uma moda aqui Ah, tá Vamos, Lessa De novo Já mandou essa? Vamos vivar de novo Aê Você começa Não sabe nada comigo, vai Assim, ó Eu estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simples beijos que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Lendo tudo aquilo que você não quis Só é pra dar valor no meu amor E quem me queira Eu sou sozinho Livre só de um beijo Quando a dor se desfez Nunca deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Com o dragão na escada Pensamentos Pensamentos Absurdos Absurdos Em meu mundo Eu ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E só me achar alguém pra me fazer feliz E terá tudo aquilo que você não quis E saiba da valor no meu amor E quem me queira Bem Não tem nada a ver 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 Só que a foda Chegou um pistão Não me amas consertou Perdoçamento Perdoçamento E absurdo Aí o meu mundo Só se tira o ponto de você Chegou de jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir E saber achar alguém pra me fazer feliz Quero tudo aquilo que você não quis E saiba da valor no meu amor E quem me queira Pensamentos loucos E vou Na minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha história Quem soube Eu tenho um jogo De pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E vocês não quis E você manda a valor no meu amor E quem me queira 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 tempo. Canta muito, viu? Obrigado. Parabéns. A gente vê esses caras com cara de cachaceiro. Acha que chega aqui e vai cantar piseira. Aí dá uma paulada dessa. Parabéns. Fala, irmãozão. Tamo junto. Abraço pra você. Canta muito, viu, velho? Parabéns. Salve de palmas, gente. E aí, boy? Vamos lá, eu vou fazer uma música. Vou fazer uma música agora. Quando eu entrei na banda Calcinha Preta, o CD já estava pronto. Já estava fechado. Eu só ia gravar o volume 13. Mas aí eu trouxe, eu levei pra banda duas músicas muito bonitas e aí o empresário da época disse, não, eu não posso deixar de gravar essas duas músicas. E aí eu coloquei voz nessas duas músicas. E uma dessas que eu vou fazer agora é uma das músicas mais bonitas pra mim no forró chamada Ainda Te Amo. Simbora. Já faz tempo, já faz tempo, porque se meu coração tá batendo sem jeito, sem graça e até não mais toca a canção aquela que a gente gostava Esqueceram de nós não me perguntam mais Como vai você vai conseguir das marcas mais O que mais faz foi é saber que eu tenho que É que eu tenho que te quero demais Não posso te ver fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração nosso amor não acabou completamente Já faz tempo que esse meu coração tá batendo sem jeito Meu Deus E até meu e o Não mais To happen aquela que a gente gostava Esqueceram de nós não me diz Que eu deixo mais E É que eu ainda te amo Te quero demais Posso te ver longe assim Hoje eu não te vi Há coisas que não dá pra explicar E eu fui como antigamente E sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Amigo índio Tamo junto sempre, viu? Já faz tempo Olha só Essa música agora que eu vou fazer é o seguinte Tinha um bom tempo que eu não cantava elas nos shows Porque é uma música que mexe demais com a gente Principalmente comigo Mas hoje eu vou fazer ela de uma maneira especial aqui pra vocês, tá? Essa música Eu gravei e foi um grande sucesso Graças a Deus no Calcinha Preta Mas Hoje a gente vai fazer ela com uma participação especial Mesmo que essa pessoa não esteja aqui Com a gente fisicamente falando Mas Antes de Paulinha nos deixar Ela gravou a voz dela nessa música Fez uma participação no meu CD Logo depois ela nos deixou Mas A voz dela tá gravada aqui, ó O que vocês vão ouvir agora cantando comigo Sou eu E Paulinha Abelha, tá bom? Vamos nessa Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Canta Paulinha Canta Paulinha Canta Paulinha Eu te medo em qualquer lugar eu vá Sei também Você não dá louco pra voltar Ai meu Deus do céu Não faz assim Eu me deprimo todo sem Você aqui Então faz assim Sem esse amor Meu Deus O que vai ser Eu te amo Eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar eu vá E sei também Você não dá louco pra voltar Vem de pressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Ouvir Vem de pressa Por favor Vamos Jornal e Parma Todos sabem que eu te amo Sou você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Sei também, você anda louco pra morrer Vem depressa, por favor Tem uma chance, é nosso Homem, homem Vem depressa, por favor Tem uma chance, é nosso Homem, homem Foi você que me escolheu Quando entrou no meu palco Na amor, não quis saber Me atracou no meu mar E agora até me deixou Eu não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Foi você Foi você Por favor Por favor Compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Com uma Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço mais que especial A toda galera que faz parte da Choperia Berlin Essa galera amassa aqui Essa galera amassa aqui, gente Gente, vocês são os melhores Brasil Tamo junto Choperia Berlin Ademai Daiane Daiane, né Diane Diane É o patrão e a patroa É isso aí É o É o homem e a primeira dama, né Tamo junto Ademai Diane Muito obrigado pelo convite, viu Domingo Domingo a gente tá aqui de novo, né Graças a Deus, viu Ficou nua Vai bote isso aqui Vai pra casa senão, senão levam você Gente, desculpa aí a emoção, tá Porque Vocês sabem que Pra quem não conhecia essa pessoa A gente tem uma história Enorme A gente às vezes se emociona É normal, tá Não ache Não pensem que é fraqueza Da minha parte, não Isso é verdadeiro, tá bom De verdade mesmo Poucas coisas Me fazem chorar Depois que a gente estiver cantando Pega o celular e faz o videozinho Tá aí, mano Esse burado aqui que vai fazer a participação Ela tava lá em Timbaú Naquele aniversário Com aquele brother tem lá Na casa Vamos nessa Chega aí Até aí Algumas coisas são pra cima Algumas coisas rompem a barreira da morte e da vida Alguém Me levam com a gente Ai, quem foi a culpa Se o nosso amor Não Acabou o amor Sofri Feito bom Quando eu percebi Não, não Que acabou o amor Nós juntemos mais Um amor sincero Que a gente não soube guardar Mas Quem sabe por dentro A gente volte a se amar De quem foi a culpa Se o nosso amor acabou A melhor do Rio Acabou o amor Sofri Feito bom Quando eu percebi Não, não Que acabou o amor Nós juntemos mais Um amor sincero Que a gente não soube guardar Mas Quem sabe por dentro A gente volte A se amar A se amar A se amar A se amar Assustado Lá pelas cantas Da madrugada Com aquele gosto amargo Da saudade É Aquele sono Que me perturba E me tira de vez Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração ria Nesses parra Preciso de ver essa noite Que não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver E sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Seguindo a luz do sol Tocando a alma Só vocês agora, vai Parece mágica Não sei o que fazer Pra agitar É sempre sobrar Uma lua E o sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Para sempre eu serei A sua amada Só vocês, vai Parece mágica Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer E sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei o seu amor Galera, vou colocar uma boate aqui agora Boate do Marlosiana As mais estouradas do Tik Tok Só enquanto eu bebo uma água aqui rapidinho Respira um pouco Daqui a pouco a gente volta, viu? Cinco minutos só Vamos nessa Vai já! Tiradinho, tiradinho Girou!